Pessoal, sábado de manhã, como eu disse a vocês, eu estou assinando a ordem de serviço da maior obra de mobilidade da cidade de São Luís, a obra do trânsito livre aqui da rotatória da PM. Mas nós não vamos resolver o problema do engarrafamento aqui só da rotatória. Essa será uma obra que terá intervenção em vários pontos aqui da região. Vamos resolver a situação de engarrafamento que tem ali, descendo o Marco Center, em frente ao Tropical Shopping, em frente aos bancos, até chegando no Paraíba, a parte de trás inteira do shopping também, onde tem a faculdade, os colégios. Toda essa área vai ficar com trânsito livre. Mas a obra já começa agora. Ordem de serviço assinada, eu não disse que os trabalhos já começavam hoje. Bora lá! E aí